Galera, beleza? Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, galera, estamos aí no BNG Drive. Vamos fazer aí, galera, o desafio dos loops aí, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho. Estou aqui nessa arena, né? Tipo uma arena cheia de loop, desafio. Umas duas, três chances aí por veículo, né? Tem essa SUV da Mercedes, o Jeep, esse outro carro aqui, né? Esse aqui também. Tem o Hiroshi aí, o Legrand, os carros antigos, né? E é isso aí, vários desafios, né? Tentar completar tipo um circuito, né, galera? Então vamos lá. Já me segue no Instagram, roubamachineplays, beleza? Então vamos embora. Vai lá, ó. Esse carro aqui é o primeiro. Vai lá, só vai. Esse SUV da Mercedes... Pera aí, galera, eu vou de novo que saiu a roda do carro ali no meio do loop ali. Tentar ir até com o embalo, já. Essa SUV é muito ruim. Ó, agora foi certinho. Beleza. Vamos lá, vamos dar mais uma chance pra ela, né? Então, nós tá indo. Nossa, nossa, nossa. Ó, ainda foi, ainda foi. Beleza. Vamos pro próximo. Vem pro próximo desafio. Vamos lá. Vamos lá, galera. Próximo desafio. Acho que eu vim devagar demais. Não. Opa! Beleza. Beleza. Ah, esse para-choque tá travando a roda. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse para-choque, galera. Deixa eu ver se eu só tiro... Acho que vai estourar o pneu. Aí, soltou ali. Ele pode estourar o pneu, o para-choque ali. Vamos lá, peraí. Calma. Oxi. Nossa. Estragou o motor. Beleza. A segunda chance, só que é... É... Da onde parou aqui, galera. Da onde parou. Peraí. Então, vou tentar pegar mais velocidade. Já que não deu certo na primeira ali... Agora vai. Não é possível. É, galera. Já era. Já era. Já era. Eita. Quase, hein. Vamos ver o próximo. O jipe. Ó. Precisa nem ligar o nitro. Ó. Se isso aqui até completar os desafios, acho que vai ser muito ainda. Ó. Falei, ó. Estourou o pneu. Beleza. Estourou o pneu do nada. Peraí. Tem que ir para o lado. Beleza. Beleza. Tinha que pular para o lado ali. Estourou o pneu. Peraí. Vamos lá. Vou dar mais uma chance, galera. É, né. Mais... Essa e mais uma. Porque o erro foi meu ali. De não ter ido para o lado ali. Porque esse ali, ele tem que ir para o lado na hora certa ali. Eita. Quebrou. Foi muito rápido. É, mas já que ele passou, ó. Já dá para restaurar ele aqui. Então eu vou indo. Né. Já para outra chance. Porque ele já não estava andando mais. Era a terceira chance dele porque ele não estava andando mais. Ele quebrou o cardan. Ele só está acelerando. Igual agora. Ele quebrou o cardan. Igual aconteceu agora. Só deixa eu colocar ele para o lado. Esse jeep mesmo. Falei para vocês. Ele não ia muito longe. Esse aqui eu não vou nem ligar o nitro. Olha o para-choque. Olha o para-choque. É que tem carro que é difícil mesmo. O jeep é... O jeep dragster aí, né. Calma. É que se o carro quebrar, galera, e não andar mais, vai ter que ir na... É a próxima chance dele. Porque não tem o que fazer, né. Tem que ir... É obrigado a arrumar o carro para andar, né. Beleza. Opa. Último agora. Falta o... É o último. Nossa, ali em cima tem que ir devagar. Calma. Calma, 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 calma. Beleza. Para a próxima é uma chance desse carro. Porque aqui, galera, esse aqui ele tem que ir devagar por quê? Porque olha só. Olha do jeito que esse aqui é. Quer ver, ó. Olha só. Tem que fazer o loop, né. E depois, ó. Faz o loop e aqui, ó. Tem que saltar certinho para esse outro lado. Para completar o loop. Vamos lá. Calma. Calma. Não! Não! Só mais uma chance, galera. Só mais uma. Só mais uma. As três chances por carro. Será que os outros tiveram a chance ali também? Ah, não. Foi muito rápido. Calma. Está andando. Calma que ele anda. Calma. Calma. Calma que ele está andando. Deixa eu arrumar o carro aqui. Ah. O que que deu? Espera aí. É. Deu ruim. Deu ruim. Ele está com a roda quebrada. Alguma coisa assim que deu ruim ali. Beleza. É, galera. Esse carro poderia ter ido até o final. Mas ali é muito difícil. Tem que rampar na velocidade certa para o outro lado. Vamos ver esse carro aqui. Nossa. Esse aqui é brabo, hein? Nossa. Beleza. Olha. Esse aqui é o brabo mesmo. Esse aqui acho que vai fácil, hein? Olha. Aqui, galera. Eu tenho que sair na hora certa ali, ó. Do looping. Que se não, ele faz o looping de novo. Vamos lá. Nossa. Vai dar ruim. Estourou o pneu. Vai estar indo. Opa. Ó, na primeira chance o carro já chegou aqui. Beleza. Ai, não, 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 câmera, não. Não. Nossa. Eu tentei arrumar a câmera ainda. Está andando. Está valendo ainda, galera. A próxima chance. Só. Opa. Só conta quando o carro parar. Né? Caso quebrar isso, o cardan não anda mais. O motor, quebrar, né? Ou as rodas. Alguma coisa assim que possibilita de andar. Calma. Olha. A câmera trola. A câmera trola muito. Olha. Ué. Está ruim de andar, ó. Felizmente, a câmera trola. Tentam arrumar na hora ali, mas a câmera trola. Não dá para ver direito. Calma. Calma. Aê. Calma, calma, calma. Calma. Não, 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 não. Calma. Nem que vai de ré. Nem que vai ter que de ré. É possível isso? Não é possível. Não é possível. Ah, não. Ah. Aí, ó. Calma. Tentar fazer a volta. Tentar fazer a volta. Calma. Ele é muito... Esse carro é muito rápido. Calma. 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 Aí. Beleza. É só fazer o loop. Aí, ó. Beleza. Aí, ó. Finalmente. Vamos ver os outros carros. Nossa, falta mais três carros. Vamos embora. Vamos lá. Hiroshi Sonboshi. Nossa, não tava trocando a marcha? Tá no automático. Vambora. Ó, esse aqui tem tudo pra ir. Estourou, ó. Estourou. Só foi o que eu falado, ó. Tem tudo pra ir. O que que é acontecendo? O que que aconteceu? Estourou os dois pneus da esquerda, ó. É só falar. O carro tem tudo pra ir. O que que acontece? Os dois pneus estouram. É, aqui ainda tá valendo. Olha, estourou. Estragou o escardão quando caiu. O importante é passar desse aqui, galera. É passar pra cá. Né? Mesmo que ele passou do lado ali. Mas esse aqui já contou. Né? Porque esse aqui é bem difícil também. É só rampar ali. Nossa. Nossa, nossa. Ó o para-choque atrapalhando. Eu vou tentar tirar o para-choque, galera. Que senão o carro não vai andar. Calma aí. O para-choque atrapalhando legal, hein. Olha. E não solta o para-choque. Olha lá, ó. O para-choque ele atrapalha mesmo. Olha. Acredito nisso. O carro vai ficar travado por causa do para-choque. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. É... Não, e o para-choque tá ali ainda. Ó, o carro tá andando. Tá todo torto. Não vai ter que fazer. Tem que ir pra próxima chance mesmo. Deixa eu ir colocar ele aqui. Vamos lá. Arrumar aqui. Vai lá. Vamos lá. Aí. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Vai ter que pegar o embalinho. Não, não. Como é que pode, né? De novo, ó. Mais um negócio atrapalhando o carro. Para-choque. Vamos lá. Aqui ele já deve soltar, ó. Acredito nisso. Olha isso, galera. Olha isso. É muito difícil. Vai ter que ir pra próxima chance. O carro não tá andando direito por causa do para-choque. Ele fica travando os carros. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma. Não precisa. Pera aí. Olha ele aí. O para-choque de novo. Para-choque não trola, Fih. Por favor. Aí, ó. Eu não acredito nisso. E aí, galera? Conta isso ou não? Beleza. Acredito nisso. Vamos lá. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vale isso ali, galera? Nossa, já foi bastante tempo, hein? Mas vamos lá. Vocês viram que eu tô dando bastante chance para os veículos, né? Para todos terem a mesma chance de ir. Umas três chances aí. Mas vocês podem ver que... Às vezes a câmera do jogo trola na hora do looping e eu não consigo ver. Eita! Mas agora a culpa foi minha. Beleza. Vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou colocar aqui, né? Essa daí, né? Pelo menos que a potada ele passou. Né? Não importa. É só passar ali. Mas vambora. Calma. Ó, esse aí é um carro que pode chegar aí. Calma. Nossa, nossa, nossa. Alegrã. Bruco é o Alegrã. O carro tá meio torto, mas tá indo. Calma, 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 calma. Vamos lá, galera. Esse carro, ele tem tudo pra ir. Vamos lá, vamos lá. Ele pode ir, esse carro, hein? Tem tudo pra ir. Calma. Calma, vamos, 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 vamos. Vamos lá, vamos lá, Alegrão. Vamos lá. Apresenta. Sem força pra fazer o looping. Calma. Calma. Andando. Vamos lá, galera. É a última. Eu vou tentar pegar um embalo aqui, ó. Fazer o seguinte. Tentar pegar um embalo. Essa é a última do Alegrã. Ainda tem mais um carro lá ainda. Pera aí. Calma. Acho que agora vai. Agora vai certinho. Vamos lá, Alegrão. Representa, fi. Calma, câmera. Câmera. Não trola, por favor. Calma. Não, 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 não. Caiu no... Não, não, não. Ah, galera. Ele caiu no meio do loop. Vamos ver o último carro. Vai lá. Ó, esse aqui é pra ir fácil. Nossa, o carro já tá numa fumaceira já. O que é isso? Nossa, é muito rápido. Calma. Vai lá. Vamos lá. É o último carro. Calma, 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 calma. Calma. Vamos lá. Isso aqui eu acho que ele vai quebrar, esse carro aqui. Tenho quase certeza que vai quebrar. Mas passou. Tenho quase certeza. O carro quebrou ali, né? Vambora. Opa. Ó, caiu certinho ali. Nossa, caiu certinho. Vambora. Tem potência. Calma, câmera, calma. A câmera não trola. Não. Não. Vamos lá, galera. É o último loop. É o último loop. Deixa eu ver aqui. É o... Deixa eu ver. Começou aqui, voltou pra cá, foi pra lá, voltou pra cá. É aqui mesmo. Vamos lá. Câmera não trola. Não. Ó, a última da última com esse carro. Ó, acredito nisso. Ó, não, 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 não. Acelerei pouco ali. É, galera. Mas é isso aí, ó. Várias vezes, né? Várias tentativas. Vídeo bem longo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri